E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do conteúdo off do canal. Lembrando, não esquece de seguir o canal, deixa o joinha, se inscreve, compartilha, isso ajuda o crescimento do canal. Hoje vamos ir com Ori and the Blind Forest, um jogo exclusivo da Microsoft, muito bom, com uma história, matemática, gráficos, tudo muito bom. Então, para quem fala que Xbox não tem jogo, recomendo dar uma acompanhada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL Essa é a Haru A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?